623 mandados são cumpridos, mandados de prisão são cumpridos pela Polícia Federal hoje para combater uma quadrilha de tráfico de drogas e também de lavagem de dinheiro com atuação em vários estados. A facção tinha setores para cuidar da lavagem do dinheiro e também para pagar uma, entre aspas, uma ajuda, uma mesada para os integrantes presos. Manuel Perim tem mais detalhes para a gente. Fala lá, Emanuel. Esses 210 que recebiam mesada dentro da cadeia nessa facção, eles são também alvos dessa operação, Jásson. Só para a gente entender como tudo acontecia. Se eles tivessem feito alguma coisa, entre aspas, boa para a facção, de alguma forma prestado serviços, eles recebiam essas mesadas. Só que existiam pessoas que lavavam esse dinheiro e esse dinheiro entrava na conta de outras pessoas. Uma das maiores operações da polícia contra aquela facção que é a mais conhecida, infelizmente, do Brasil, que começa com P e termina com C. De qualquer forma, essa é a principal, o alvo da operação. 252 milhões de reais foram bloqueados das contas. Mandados são cumpridos no Paraná, no Distrito Federal e em outros 19 estados. Só aqui no Paraná, são 72 mandados cumpridos. Muitos desses alvos estão nas cadeias. Eles controlam tudo de dentro da cadeia. Jásson, ao longo do dia, a gente vai atualizando os números, mas eles são impressionantes. O tamanho, a força, o poderio dessa facção, agora exposto tudo isso nessa operação da polícia. E lembrando que essa facção tem muitas raízes, infelizmente, aqui no Paraná, Jásson. É uma operação que está sendo realizada em 19 estados e também no Distrito Federal. Daqui a pouco a gente volta a atualizar com o Emanuel, que também traz outras informações para a gente, dentro do Balanço Geral, sobre estes e outros assuntos também. Participando, ajudando a gente a construir aqui o nosso BG de todo dia.